Novas informações de um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Revelam que sete servidores fizeram depósitos na conta do ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, Fabrício José Carlos de Queiroz. Todos eles trabalharam no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Entre os nomes citados nesse relatório estão a filha de Fabrício, Natália Melo de Queiroz, que já foi assessora de Jair Bolsonaro, a mulher dele, Márcia Oliveira Guiar e outras cinco pessoas. Segundo a revista Veja, o Ministério Público Federal encomendou o relatório sobre movimentações atípicas de funcionários da Alerje durante a Operação Furna da Onça, que prendeu dez deputados estaduais no mês passado. De acordo com o documento, Fabrício José Carlos de Queiroz movimentou em apenas um ano mais de um milhão e duzentos mil reais em uma conta. Uma das pessoas favorecidas em uma das movimentações foi a secretária parlamentar e atual mulher de Jair Bolsonaro, Michele de Paula Bolsonaro. Ela recebeu vinte e quatro mil reais. Ontem, em entrevista ao site O Antagonista, Jair Bolsonaro disse que o valor se refere a uma dívida do ex-assessor com ele. O presidente eleito declarou que eles eram amigos e emprestou dinheiro a Fabrício porque ele estava com problemas financeiros. Jair Bolsonaro contou que não foram só vinte e quatro mil e sim quarenta mil reais que foram emprestados. E que se o COAF buscar dados anteriores, vai chegar a esse valor. O presidente eleito afirmou que Fabrício de Queiroz fez dez cheques de quatro mil reais cada. E disse ainda que poderia ter colocado dinheiro na conta dele. Mas foi para a conta da esposa, já que ele não tem tempo de sair. O presidente eleito disse que já havia emprestado dinheiro a Queiroz em outras oportunidades, que passava por problemas financeiros. Sobre a movimentação de um milhão e duzentos mil reais na conta do ex-assessor, Bolsonaro falou que se surpreendeu com a identificação do COAF e que cortou o contato com o amigo até que ele se explique. Antes de saber da publicação sobre os sete assessores, Flávio Bolsonaro afirmou que conversou com Fabrício Queiroz e disse que ele vai prestar esclarecimentos ao Ministério Público assim que for chamado. A gente não tem nada a esconder de ninguém. Ele me relatou uma história bastante plausível. Me garantiu que não teria nenhuma ilegalidade nas suas movimentações. Portanto, ele, assim que for chamado ao Ministério Público, vai dar os devidos esclarecimentos. Só que quem tem que ser convencido não sou eu, é o Ministério Público. Todos nós já sabíamos que ao entrar nessa, numa situação em que nós incomodamos tanta gente, certamente nós daríamos alvo. Esse é o Flávio Bolsonaro. Dois futuros ministros do governo Bolsonaro também foram questionados sobre as informações do relatório do COAF. Sérgio Moro, que vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança, preferiu não responder os questionamentos. Já o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se irritou com as perguntas dos jornalistas. Olha aqui, o que tem a ver é o seguinte, eu estou respondendo ao senhor, o presidente é um homem que não teme a verdade, assim como eu não temo a verdade, e nós vamos trabalhar com a verdade. Até que a verdade se esclareça, nós vamos ver. Agora, não é só uma notificação. A pergunta é onde é que estava o COAF no mensalão, aonde que estava o COAF no petrolão. Esse é o ponto. Qual é a origem do dinheiro? Amigo, muito obrigado. Eu sou um investigador? Não. Como é que eu vou... Qual é o dinheiro que foi... Qual é o dinheiro que foi para a fuga? Quanto recebeu esse mês? Quanto o senhor recebeu esse mês? É. A gente não tem a verdade. E não tem a verdade. Um milhão eu recebi. Um milhão de reais. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, vou de coragem, vida limpa, eu vou. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, homem de paz, firme e trabalhador. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, vou de família com respeito. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, a vida inteira ele se preparou. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou.